Como você pode ver, as cadeiras aqui do hemonóculo estão vazias e isso é comum nessa época do ano. No inverno, o doador acaba se afastando aqui do hemonóculo e é um problema, já que o hemonóculo continua precisando de sangue e é importante que as pessoas não se afastem daqui, né, Luziana? É, com certeza. Nós sabíamos que já iria iniciar o inverno, não acreditávamos, né, porque estava um clima bem gostoso, mas realmente, como vocês podem ver hoje, os doadores não compareceram dentro da unidade. Isso é problema, né, porque, como a gente disse aí, há necessidade de sangue sempre e, prevendo isso, o hemonóculo vai fazer alguma campanha, está fazendo alguma orientação para os doadores? É, na realidade, nós estamos observando aqui cadeiras vazias, mas dentro dos hospitais, realmente, os leitos estão, né, necessitando de sangue. Então, nós já estamos intensificando, desde o início do ano, as coletas externas e as coletas internas também, para que não venha a faltar sangue e, realmente, agora, nós estamos com uma preocupação. Vacina da gripe, né, no qual as pessoas que tomaram essa vacina, elas ficam inaptas à doação de sangue por quatro semanas. Nós temos o período de Copa, no qual é uma festa nacional, nós também, quanto o hemonóculo, estaremos em festa, mas não podemos esquecer da doação de sangue. Então, nós vamos continuar fazendo o apelo para a população de Campo Morão e da região também, que vem para Campo Morão, que a gente sabe que muita gente vem no comércio, muita gente vem para visitar parênteses, que faça a doação de sangue. Mesmo estando frio, as pessoas estando saudáveis, não estando com gripe, ela pode fazer a doação de sangue. Você falou que pessoas de outros municípios, inclusive, a TV Carajás está entrando em vários municípios. Se as pessoas estiverem assistindo o programa e sendo doadores ou não, pode procurar o hemonóculo, fazer o teste, e, de repente, aí, está contribuindo aí com o hemonóculo. Com certeza. Nós, inclusive, estamos abrindo uma vez por mês, ao sábado, das oito ao meio-dia, em junho, nós já temos a data, dia 14 de junho, nós estaremos abertos aqui até para acolher realmente esses doadores de fora. E a ideia, futuramente, é voltar a abrir aos sábados, porque muitos doadores que comparecem em Campo Mourão, geralmente, é de final de semana. Mas, independente disso, nós estamos de segunda a sexta-feira, das 7h30 até as 18h, inclusive, horário de almoço, tem que vir alimentado, mas estaremos atendendo horário de almoço, a pessoa pode fazer a doação. Aquelas empresas, aqueles clubes de serviços que quiserem realizar as suas campanhas, o hemonóculo é parceiro? Com certeza. Inclusive, aumentou o número de parcerias com as empresas. Nós também já agendamos junto à SICAM uma reunião para conscientizar o empresário, para que ele libere o seu funcionário. Porque, muitas vezes, tem funcionários que nos ligam, ora, nós estamos aqui em seis, em sete pessoas querendo doar. Nós vamos até essa empresa, nós vamos até a faculdade, buscar esses doadores e depois devolvemos esse doador na empresa. Então, realmente, nós pedimos a conscientização e a colaboração desses empresários que liberem os seus funcionários para a doação de sangue. Só informando o horário de atendimento aqui do Hemonóculo. De segunda a sexta-feira, das 7h30 até as 18h. Não esquecer de trazer um documento com foto e vir alimentado.